Os Estatutos do Homem, Ato Institucional Permanente, de Tiago de Mello. Artigo 1º. Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida, e que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2º. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as sextas-feiras mais cinzentas, tenham o direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo 3º. Fica decretado que, a partir desse instante, haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão o direito a abrir-se dentro da sombra, que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Artigo 4º. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem, como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem, como um menino confia em outro menino. Artigo 5º. Fica decretado que os homens estão livres do julgo da mentira. Nunca mais será preciso usar a coraça do silêncio nem a armadura de palavras. O homem se assentará à mesa com seu olhar lindo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Artigo 6º. Fica estabelecido durante dez séculos a prática sonhada pelo profeta Isaías, e o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Artigo 7º. Por decreto irrevogável, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade, e a alegria será uma bandeira generosa, para sempre desfraudada na alma do povo. Artigo 8º. Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama, e saber que é a água que dá à planta o milagre da flor. Artigo 9º. Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal de seu suor, mas que sobretudo tenha sempre o quente sabor da ternura. Artigo 10º. Fica permitido a qualquer pessoa, a qualquer hora da vida, o uso do traje branco. Artigo 11º. Fica decretado por definição que o homem é um animal que ama e que por isso é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Artigo 12º. Decreta-se que nada será obrigado, nem proibido. Tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes com uma imensa begônia na lapela. Artigo 13º. Fica decretado que o dinheiro não poderá mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal, para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Artigo 15º. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir desse instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. A partir da esquerda, a liberdade será algo vivo. A partir da esquerda, a liberdade será algo vivo. Legenda Adriana Zanotto